Essa próxima questão, a questão 144, vem dizendo o seguinte, ó. O gerente de uma fábrica pretende comparar a evolução das vendas de dois produtos similares, um e dois. Para isso, passou a verificar o número de unidades vendidas de cada um desses produtos em cada mês. Os resultados dessa verificação para os meses de abril a junho estão apresentados aí na tabela, né? Então, ele começa aqui em abril, ele tem 80, depois fica 90, depois 100. Então, abril, maio e junho, se a gente for seguir aqui, está aumentando de 10 em 10, né? Então, aqui, ó, julho seria 110, agosto 120, depois 130 e assim sucessivamente. E aqui, em relação ao produto 2, ó, você está vendo que ele está perdendo 20, né? Então, aqui, ó, vai ficar 130, perde 20, vai ficar 110 e aqui perdeu aqui, ó, no outro mês vai ficar um total de 90, né? A gente está aqui, ó, exatamente dessa forma. Suponha que a variação na quantidade de unidades vendidas do produto 1 e do produto 2 se manteve mês a mês. Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz exatamente julho, agosto e setembro. Eu fiz até setembro aqui, no caso. E aí, a pergunta é o seguinte. Em qual mês o produto 2 parou de ser produzido? Natan, quando é que ele para de ser produzido? Vamos ver aqui, ó. O gerente estava decidido a cessar a produção do produto 2. Ele não queria mais fazer o produto 2. Mas ele vai dizer que ele vai fazer isso apenas no mês seguinte, aqueles em que a venda do produto 1 superasse o produto 2. Então, aqui, ó, como eu disse, ó, aqui era julho, aqui é agosto, aqui é setembro. Você está verificando aqui comigo, ó, que no mês de agosto ele já ultrapassou, né? O produto 1 já está maior que o produto 2. Em julho ainda estava abaixo, mas em agosto já ultrapassou. Então, a partir de agosto ele não mais vai fazer o produto 2. Mas ele disse que isso só vai acontecer a partir do mês seguinte. Então, a partir de setembro ele vai justamente aí, no caso, fazer esse produto. É só o produto 1, no caso aqui, né? Então, o gabarito aí para a gente é o entender uma questãozinha aí de PA, né? Se você anotar, uma PA crescente para um e a outra uma PA decrescente. Uma questãozinha fácil. Aí a questão 144. A questãozinha fácil. 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 Obrigado.